O que é transar? Me chamou a fuder Quer se aventurar? Quer uma noite de prazer? Quer fumar meu ex? Quer curtir? Quer beber? E a sua PCT Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme e pende Me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela quer transar? Me chamou a fuder Quer se aventurar? Quer uma noite de prazer? Quer fumar meu ex? Quer curtir? Quer beber? E a sua PCT Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme e pede me pede Me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozar Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querer gozar E põe no talo Se querer gozar E põe no talo Se querer gozar Legenda por Sônia Ruberti